Olá, YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Maquilacerda, é claro, a arte da perfumaria. E hoje eu vou trazer para você a resenha de uma fragrância icônica, possivelmente uma das fragrâncias mais icônicas da década de 70. Mais precisamente, essa fragrância foi lançada em 1978. Hoje eu vou trazer para você a resenha dessa fragrância aqui, que vem nesse frasco de papelão, uma caixa muito simples. Eu estou falando dessa fragrância do Lagerfeld Clássico. Eu vou mostrar para vocês agora o design do frasco. Dá só uma olhada nesse frasco. É realmente um frasco extremamente icônico. Esse frasco foi desenhado pelo próprio Karl Lagerfeld, para quem não sabia, belíssimo design. Eu amo esse estilo de frascos clássicos, para ser bem sincero, porque esses frascos realmente me passam uma vibe bem nostálgica da década de 70. E para mim, foi uma época tão boa, por isso eu amo muito esses frascos. Quero dizer para vocês também que essa é a última versão do perfume, até onde eu sei, né? Que vem da Interperfums. Se você não sabia, a Interperfums comprou a Coty há um bom tempo atrás, na verdade. Não sei precisamente quando, mas esse aqui seria a versão que você vai encontrar se você procurar esse perfume. É essa a versão que você vai encontrar, que para minha surpresa continua incrível. Essa versão continua extremamente parecida com a versão original. Realmente não mudou muita coisa. Então a Interperfums está de parabéns, porque fez um excelente trabalho nessa fragrância aqui, né? O frasco, o design do frasco, na minha opinião, ficou até melhor. Eu acho que esse frasco aqui ficou até mais bonito do que o frasco vintage. E o que é melhor ainda nessa fragrância é que essa fragrância ainda continua um powerhouse. Continua realmente aquela fragrância que você conheceu na década de 70. Eu conheci essa fragrância naquela época e posso dizer para você na década de 80, para ser mais preciso, né? Quando eu conheci a fragrância, posso dizer para você que o suco continua incrível. Ok, sem mais delongas. Agora eu vou para as notas da fragrância, depois eu vou aplicar a fragrância e a gente entra direto na resenha dessa maravilha aqui. Então vamos lá. No topo nós temos aldeídos, estragão, salvesclareia, bergamota, limão e notas verdes. As notas de coração são tabaco, sândalo, raiz de orris, patchouli, rosa, cedro e jasmin. E finalmente, no fundo, nós temos âmbar, almisca, baunilha, musgo de cavalho e fava tonka. Uma... como típico clássico, né? Tem uma pancada, um turbilhão de notas, o que realmente faz essa fragrância ser extremamente complexa. Eu digo para vocês, esse é um perfume extremamente complexo e também não é para os fracos de coração. Então vamos lá, preste atenção na distribuição. Vamos lá, preste atenção. Solta uma boa quantidade de suco, não sei se dá para você ver daí, mas minha mão está realmente encharcada. Vamos agora sentir a fragrância e nós vamos então entrar direto na resenha. Vamos lá. A fragrância abre extremamente potente. Você precisa saber realmente disso. A abertura dessa fragrância é realmente um coice de mula e o perfume já abre extremamente complexo. Digo para vocês, essa abertura não é uma abertura para todo mundo, principalmente se você é fraco de coração ou acostumado com essas fragrâncias modernas, não é para você... você não tem nada com esse perfume aqui. Essa abertura é a típica abertura que vai mostrar de que que você é feito. Para você gostar realmente da abertura dessa fragrância ou dessa fragrância no geral, você realmente tem que amar fragrâncias clássicas porque realmente não tem meio termo. Essa é a fragrância típica powerhouse da década de 70, tem aquela vibe floral, aquela vibe amadeirada, atalcada bem na sua cara, né? Mais uma vez, típica da década de 70, quando você realmente encontra esses clássicos como Obsession da Calvin Klein, por exemplo, mais ou menos por aí. O perfume ele abre forte, ele abre complexo, abre com uma belíssima combinação, eu realmente gosto disso. Uma combinação bem marcante de limão, bergamota e também tem um mix mais aromático de salvia, de estragão. O perfume também tem um certo adocicado que vai se desenvolver, ele começa na abertura do perfume, esse adocicado vai se desenvolver durante toda a vida da fragrância. Digo para vocês, não é uma fragrância doce, mas ela tem um leve adocicado que vai ser muito bem-vindo no decorrer da vida da fragrância. Eu diria que cinco minutos depois da aplicação, mais ou menos agora, sim, mais ou menos. Agora, a fragrância agora já é bem diferente do que exatamente no momento que eu apliquei. A fragrância agora já começa a se tornar, como eu disse, um pouco mais adocicada, esse adocicado vai começar a soltar levemente durante toda a vida da fragrância. A fragrância agora é mais floral, é também bem mais especiada. Na verdade, tem tanta coisa acontecendo nessa fragrância que é até difícil de explicar, porque essa é uma daquelas fragrâncias extremamente complexas, mas ela tem essa vibe aromática especiada do estragão, da sálvia, dessas notas verdes que realmente aparecem bem na fragrância. E agora só que ela já tem um toque mais amadeirado de couro, tem um toque mais animálico também, mais pungente desse couro. Ainda tem essa vibe azeda que vem do limão, que vem dessas notas mais verdes. É uma transição muito bonita, mas eu digo pra vocês, não é uma transição pra todo mundo, principalmente por essa turminha, como eu já disse, que tá acostumado com perfumes mais modernos. Essas pessoas realmente eu não vejo gostando desses perfumes, porque ele realmente tem uma vibe bem na sua cara, uma vibe bem potente, tem uma vibe forte, uma vibe animálica. Mas se você viveu isso, se você viveu, né, da década de 70, 80, 90, se você tem a minha idade, né, os seus 40, 50, 60 e assim por diante, né, com certeza que você crescer usando esse tipo de fragrância não vai ser um problema pra você, porque você já realmente está acostumado com essa vibe. O que que eu posso dizer acerca desse perfume? Pra mim esse perfume é realmente uma obra de arte. Eu consigo enxergar esse perfume como uma obra de arte. Eu realmente gosto muito de usar esse tipo de fragrância e essa é uma daquelas fragrâncias que todas as vezes que eu uso, ela realmente faz o meu coração bater mais forte, porque é uma vibe diferente. Hoje a gente pode falar que é uma vibe diferente, né, mas como eu costumo dizer, se você não tem confiança pra usar o perfume, então eu realmente sugiro que você não use esse perfume, né, porque você realmente precisa ter confiança pra usar o perfume, tá certo daquilo, né, que você quer, porque caso contrário, o perfume vai parecer um corpo estranho na sua pele. Né, eu já vi muitas pessoas dizendo, ah, esse perfume é muito forte, esse perfume é isso e aquilo. Então não use esse perfume, porque ele realmente vai ser um corpo estranho na sua pele. Eu diria que essa aqui é uma das típicas fragrâncias, que é como se fosse uma mula brava, né, você primeiro precisa amansá-la, pra depois você usar o perfume, né. Hoje em dia eu falo pra vocês que quando eu uso esse perfume, eu até recebo elogios desse perfume, por quê? Porque eu tenho confiança naquilo que eu estou usando. Eu não sinto perfume como corpo estranho, ele vai realçar a minha personalidade. Continuando, mais ou menos 30 minutos depois da aplicação, na minha opinião, é aí que a mágica da fragrância acontece. Por quê? Porque esse azedo do limão, que era bem purgente, é bem na sua cara, ele vai pro background, ele ainda vai continuar, essa vibe, a limonada do perfume vai continuar praticamente durante toda a vida. Essa combinação aromática, limão, estragão, da sálvia, das notas verdes, que trazem essa vibe mais afiada, né, essa vibe, eu diria, mais aromática, vai continuar durante toda a vida da fragrância. Mas agora a fragrância já é um pouco mais usável, né, a rosa pula pra superfície, o perfume já fica com um toque mais floral, né. Isso até explica porque tantas mulheres costumam usar esse perfume. Eu conheço algumas mulheres que usam esse perfume, né, e já vi também comentários de outras que usam esse perfume por causa dessa vibe floral, dessa combinação, né, aliás, da floral que vem da rosa, com um toque de fava tonka, que adocica essa rosa, com um toque também de baunilha, que traz um atalcado pra composição, né. E realmente a fragrância vai se tornar mais atalcada. É uma fragrância que eu diria verde, floral, animálica, madeirada, uma fragrância também que vai se tornar mais adocicada e também mais atalcada, sempre com essa vibe aromática no seu background, mas que vai se tornar, eu diria, mais suportável, mais usável, né. Na verdade, essa fragrância é uma jornada, com certeza, uma fragrância extremamente complexa. É incrível a complexidade dessa fragrância. É uma fragrância também que, por sinal, me lembra até um outro clássico, né. Tem um outro clássico mais ou menos da mesma época que me lembra bastante até essa fragrância que eu diria que seria o Calvin Klein Obsession. Só que esse agora já é da década de 80, que me lembra bastante esse aqui. Logicamente, tem diferenças, né. Eu diria que o Obsession é um pouco mais aveludado. Ele não é tão animálico quanto essa fragrância. E eu também pego uma tonelada de cravo e de canela no Obsession. Na verdade, essa é uma das razões que essa fragrância aqui me lembra também o Obsession. Que seria, né, além dessa combinação que os dois têm em comum, essa combinação de Amber, de baunilha e de musk também, que eu encontro nas duas fragrâncias. Mas eu também encontro nessa fragrância aqui, muito embora não esteja listado, uma combinação também de canela e de flor de cravo. Como eu disse, não estão listados, né. Mas se você pesquisar esse perfume, eu diria, num nível um pouco mais químico, na verdade, você vai encontrar o Cinnamato de Benzilo. Ou o Benzil Cinamate, que seria em inglês. que é um composto químico que tem um aroma de cravo e também uma vibe floral especial. Exatamente o que eu encontro nessa fragrância. Daí, eu consegui traçar as similaridades entre essa fragrância e o Obsession da Calvin Klein, porque os dois têm, além dessa vibe animálica, essa também a composição de canela e também de cravo, que eu também encontro nessa fragrância aqui. Muito incrível, muita gente não mencionar isso, mas eu realmente encontro toques de cravo, toques de canela nessa fragrância. E a fragrância continua dessa forma e termina sua vida ainda adocicada, agora já bem mais atalcada. A fragrância vai ficar mais atalcada, mais floral e ainda também mais amadeirada, com ainda uma leve vibe animálica. Essa é a jornada dessa fragrância. Agora já está bem mais atalcada, realmente a fragrância agora mudou bastante, já está bem mais tolerável, bem mais fácil de usar. É a típica fragrância que você tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que naquela época, na década de 70, as pessoas não pensavam muito nisso, né? Já jogavam ali uma abertura bem na sua cara. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, a gente vê isso também no Lápidos, né? Torna-se uma linda fragrância se você tiver paciência de esperar uma, duas horas. Nessa aqui acontece mais rápido, mais ou menos 30 minutos, a fragrância já é bem mais tolerável, bem mais usável, bem mais atalcada, mais floral. Realmente uma delícia de fragrância se você tiver paciência. Bem, essa foi a minha resenha do Lagerfeld Classic. Agora vamos colocar Lagerfeld Classic no paredão. Trazendo agora Lagerfeld Classic no paredão. Então, como sempre, a gente começa pela apresentação. Bem, para ser bem sincero com vocês, eu tenho um fraco por esse tipo de apresentação clássica. Eu acho maravilhoso esse fraco. Principalmente porque ele foi desenhado pelo próprio Karl Lagerfeld. Eu tenho que dar nota 9 para essa apresentação. Gosto muito desse anel para facilitar você puxar. Realmente, genial essa apresentação aqui. Passando agora a versatilidade quanto ao clima. Bem, essa é uma fragrância bem densa. Eu diria que ela é propícia para inverno, também para outono. Pode ser usada também em dias mais, eu diria, mais frios de primavera. Mas, com certeza, não usa esse perfume no calor. Porque ele pode sufocar. Realmente é um perfume super potente. Versatilidade quanto a ocasiões. É um perfume que cai muito bem para trabalho, com certeza. É um perfume que cai muito bem para situações, eu diria, um pouco mais sérias. Pode usar o perfume numa situação formal. Porque é um perfume, eu diria, um pouco mais fechado. Mas pode ser usado casual também, porque ele tem a vibrância de uma baunilha mais atalcada. Eu diria que é um perfume um tanto quanto versátil quanto a ocasiões, né? Para encontros românticos, esse tipo de coisa, eu tomaria muito cuidado. Porque é um perfume de uma outra era, da década de 70. Do final da década de 70. Mas, se a sua parceira realmente gosta dessa vibe, por que não? Como eu disse, se você tiver um pouquinho de paciência depois dos 30 minutos, o perfume já fica um pouco mais floral. O perfume já fica mais atalcado, mais adocicado, mais ambarado. Com certeza fica mais fácil de usar. Só ter um pouquinho de paciência. Pode ser usado também para sair à noite, com certeza. Mas, mais uma vez, não é um perfume muito jovial. Já é um perfume, eu diria, um pouco mais sério, com uma vibe mais fechada. É um perfume com a típica vibe da década de 70. Passando agora a performance. O perfume tem uma excelente performance. Não deixa nada a desejar. Ele projeta por 3 horas na minha pele. E o perfume fixa entre 12 a 13 horas. Portanto, é um monstro em performance. O perfume realmente projeta e fixa muito bem. Eu diria acima da média. E, finalmente, passando agora a nota do aroma. Eu amo o aroma desse perfume. Eu gosto de perfumes com essa vibe de uma era que já se passou. Me traz tantas memórias. E, digo para vocês, o aroma é excelente. Dependente de ser um perfume da década de 70 ou não, é um aroma excelente. Eu, particularmente, gosto desse perfume da abertura até o final da vida dele. Gosto dessa vibe pungente, dessa vibe mais aromática, do estragão, do limão, esse limão mais azedo. Tudo é muito bom nesse perfume para mim. Mas, como eu disse, não é para todo mundo. Eu vou dar nota 9 para esse aroma, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do meu conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar o like para o algoritmo do YouTube e espalhar os meus vídeos. Quer participar de um grupo de perfumes? Participe do grupo de perfumes Perfume Friends do Facebook. Um grupo que eu criei alguns anos atrás. Temos já quase 10 mil membros. Vou deixar o link na descrição abaixo para você entrar nesse grupo. E, por favor, jamais se esqueça que eu sou Marcos Lacerda e, é claro, até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.